Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações. Do nosso canal. Gratidão, gratidão, gratidão é o que eu tenho por todos vocês. Meus inscritos e meus seguidores, gratidão. A forma que eu tenho de agradecer é pedir a Deus que derrame chuvas de bênção sobre todos vocês. Que ilumina a mente de cada um. Brilha a estrela que os passo por onde passar, andar, deitar ou se levantar. Do mais profundo do meu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Também quero desejar um feliz Natal pra todos e um próspero ano novo, cheio de realizações na vida de vocês. Muito amor, muita saúde, muita prosperidade, paz, harmonia, felicidade. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou passar pra você uma oração de amarração muito forte. Na força do Senhor Exu Trancarrua das Almas. Então você faça com fé, pensamento positivo. O homem pode fazer pra mulher amada, a mulher pode fazer para o seu amado. Podem fazer dentro de casa sem problema nenhum. Façam a oração comigo. Saravá umbanda, saravá quimbanda. Saravá Senhor Exu Trancarrua das Almas. Nesse momento, fulano de tal esteja pensando em mim. Querendo a todo custo estar ao meu lado, querendo me ver, me abraçar, me beijar, fazer amor comigo. Que fulano de tal sinta a minha presença 24 horas por dia. Que a minha imagem fique na sua mente. Que fulano de tal... Não me esqueça a um só segundo do dia ou da noite. Assim eu peço para o Senhor Trancarrua das Almas. Vá buscar fulano de tal para mim, aonde ele estiver e com quem ele estiver. Me traga fulano de tal amarrado, de corpo, mente, alma e espírito, submisso a mim, para que ele venha completamente louco de amor por mim. E que não tenha paz e que não tenha paz nem sossego, enquanto não estar comigo. Pela força do Senhor Exu Trancarrua das Almas. Vá aonde fulano de tal se encontra. E que sinta... Que ele sinta um desejo ardente de ficar comigo. Salve, Senhor, Trancarrua das Almas. Te peço assim. Realize o meu pedido. Traga fulano de tal para mim, louco de amor por mim, louco de saudade. Traga amarrado, de corpo, mente, alma e espírito, para que ele viva somente para mim e comigo. Eu peço para que fulano de tal fique 24 horas por dia pensando em mim. Que fulano não durme, não descanse, enquanto não estiver ao meu lado. Ó, Senhor Exu Trancarrua das Almas. Que fulano de tal sinta bem em ouvir a minha voz. Que sinta um grande amor por mim, um desejo inigualável. Pelos sete Exus que acompanham seus passos, rogo, suplique e amarre. Fulano de tal nos sete cruzeiros, somente para mim. Agradeço por estar trabalhando ao meu favor. Vou divulgar o seu nome. Troca desse pedido glorioso e poderoso. Saravá, Senhor Exu Trancarrua das Almas. Traga fulano de tal para mim. Que ele se torne meu ainda hoje. Que ele não resista. Que com o seu poder, seu Trancarrua das Almas. Coloque a minha imagem na mente de fulano de tal. Para que ele me deseje. Não que ele não consiga parar de pensar em mim. Não consiga ficar longe de mim. Confio no poder do Senhor Exu Trancarrua das Almas. Vou divulgar esta oração poderosa por sete dias seguidos. E assim seja, assim será. Está feito, está selado. Tá bom, meu bem? Olha, faça esta oração sete dias seguidos. Publique a oração sete dias seguidos. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz para você. Paz e luz para você. Obrigado.